O Natal de Pato Branco abriu sua programação no dia 23 de novembro de 2023 e contemplou a população com atrações musicais, culturais e gastronômicas, luzes e símbolos de Natal, que foram colocados em vários pontos do município, além da casa temática que recebeu centenas de visitantes. Uma retrospectiva do nosso Natal que foi super positivo, recebemos pessoas do Brasil inteiro, até de fora, o relato de todas as pessoas que trabalharam na casa temática e nos falam que as pessoas estiveram passeando, observando, olhando, contemplando esse ambiente aqui e que pessoas de todos esses lugares apareceram aqui na nossa cidade para prestigiar o nosso Natal. Depois de todas as festividades de fim de ano, é hora de recolher as peças natalinas e começa a partir de 6 de janeiro, conforme a tradição católica. É a data que se celebra o Dia de Reis, mas a casa temática ainda pode ser visitada, nesta sexta-feira, das 14h às 22h e sábado, das 14h às 21h. As atividades aqui vão até o sábado, encerram-se no sábado e domingo, então, já será todo recolhido o material aqui, as decorações já serão recolhidas. Para quem quiser contemplar ainda, dá tempo e está todo mundo convidado. A retirada dos enveites vai seguir um cronograma. São vários lugares, além da casa temática e da Praça Presidente Vargas, para recolhimento das peças decorativas. Vai para os nossos barracões do Natal e lá já começa a montagem, o que não vai ser colocado na Páscoa, então, já fica para fazer essa manutenção, para fazer esse reparo, esses ajustes, para que no Natal já estejam aptos de novo a vir para a praça. O próximo tema da casa deve ser a Páscoa, se não houver um intermediário. Exatamente, a gente está trabalhando com algumas possibilidades aí, mas o mais provável, assim, é que seja o da Páscoa.